Pronto, aí você quer mudar a sua inscrição do Fieis aqui para o outro, né? Quando você escolhe esse aqui, as três opções de curso, não pode muito fugir dessa área, entendeu? Ou você faz, ó, marketing, produção publicitária, comunicação social, um interagindo com a outra, isso vai ser só um curso mesmo. Eita, aqui um aqui, clica aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom, aí tem essa informação aqui, ó, a edição de dados não pode ser realizada, para cancelar sua inscrição e alterar seus dados, selecione cancelar inscrição na aba acompanhamento, vai estar aqui em cima, opa, depois desse aqui, né? Find the way Vamos lá Não, pra cá, pra cá Pronto, vai estar aqui, acompanhamento Aí vocês cliquem em Alterar A inscrição Aí vai voltar Pra aquela caixa Cadê? Vai voltar pra essa caixa aqui, ó Aí vocês digitam E clica de novo Sim, alterar Sim Aí clica Pum Pra voltar pra cá Você vai escolher outro curso Alright Agora vamos lá terminar esse negócio Que eu pinto meu cabelo de uma forma bem diferente Pronto, a primeira coisa que você deve fazer A primeira é urgente É se inscrever nesse canal E postar em todas as redes sociais Que eu pinto meu cabelo de uma maneira bem diferente Agora preste atenção Onde tiver o zoom Deixe aí 100% Control Control mais Ou control menos Tá Com Tá perto da bandeirinha do seu teclado Tá escrito direito Control Mais Ou Control Control Menos Contro Menos Né Opa Ah Menos Aí deixe na resolução 100% Deixe na resolução 100% O zoom de 100% Pronto, só isso Vamos lá Aqui Seleciona o seu grupo de preferência Clique aqui Clique aqui Paraíba Município João Pessoa O osso Osso Odontologia Só tem 3 Tem autorizado É o péssimo Entendeu Esse aqui é o conceito O conceito 3 Pelo Mac É o pior conceito Que tem aqui na Paraíba Gravar Gravar É pra cá agora Clique aqui neles No mais No mais 1 1 Unidade 7 Odontologia Matutino Saraminho Índice de Inigo Será o que Odontologia É onde Cabedelo Ó Mas corrigi uma pessoa Ele é o poste Eu fazê Porque tá longe Eu não quero Eu troco Alterar Paraíba De novo Aí sempre Clique em Voltar Voltar ali Depois de gravar Tem que alterar aqui Né Isso mesmo Voltar Selecionar Paraíba João Pessoa Medicina É O que foi mesmo Que nem eu disse Qual era o curso Meu Deus Radiografia Radiologia 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 Aí tem um conceito 4 Vocês cliquem em conceito 4 Gravar Ao alterar o grupo De preferência A opção do curso Selecionado Será Excluído Sim Então gravar Aí vem pra cá Adicionar uma opção Já tá o valor E minha nota Né Modalidade Média de mensalidade Média salarial Sede Cabideira Cabideira João Pessoa Campus Faculdade Brasileiro Ensino É Muito longe É Muito longe Muito longe Votar É Enfermagem Enfermagem Não Engenheiro Engenheiro Engenharia mecânica 4 Gravar Sim Sim Hum 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 Tinha de mecânica Hum Pitágoras Peixão Peixão Pessoa Baixarelada Campos Travar Pronto Aí Foi o próximo Entendeu Tchan 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 É o segundo agora O total de custos inferior ao número de opções Aí iludeu, tu foi? Vamos alterar de novo aqui Selecione Vejam Pessoa, Paraíba João pessoa, mecânica, geria mecânica, design, design grau, 4, 5, vai lá eu vou pra lá. Aí apagou, design gráfico, João pessoa, gravar, alterar opção, sim, hum, o substituição. Hum, vai, né? Que tosse, viu? Tô muito doente, já sei o que eu vou fazer. Sempre tem que ter um grupo de interferência mesmo. Hum, 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 paraíba. Voltar. Paraíba, João pessoa, curso. Opa. Não vou botar conceito 3. Não. Aí não vai, né? Hum. Vai ser excluído sempre. Isso mesmo. Sempre vai ser excluído o grupo de preferência. O grupo de... De preferência é sua. É isso mesmo. Pitágoras. Vem voltar. Tem que ser sempre onde tem mais grupos. O grupo tem que ter várias outras opções para vocês terem. É, é, é. Tem vários cursos diferentes. Terrível. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? a ideologia a alterar preferência de opções de curso selecionados será escolhido que você deverá ter acordo com o seu preferência vai ter que seguir o ramo da sua categoria que você quer escolher a educação física espera aí, voltar alterar selecionar e ai e ai eu 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 Eita, vamos cá. A garrafinha, viu? Só tinha que ser isso. O concurrível vai avançar. 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 Começar de novo Vamos começar Opa, o Fiennes Quero mudar Tudo que isso está Ao ter a minha inscrição Aperto sim E voto no ASL Vou pausar Agora que deu pau Vamos mudar tudo de novo Clico em alterar de novo A minha inscrição Sim Agora aperto o sim No grupo de preferência Não se pode trocar Quem for escolher para mecânico Não pode ser um médico Quem escolher para administração Não pode escolher para artes E quem escolher para odontologia Não pode escolher para psicologia Eu acho China A nossa história Paraíba Mulicípio João Pessoa Curso Mãe, qual é o curso que a senhora queria que eu fizesse? Fisioterapia, né? Fisioterapia Quatro Saúde, farmácia Gravou Gravou Fisioterapia, microcirurgia Microregião Desculpa Modalidade Modalidade Instituto Superior da Paraíba Cabedelo Faculdade Vicente Paula Tem duas em Cabedelo Duas na Paraíba Tem frio Faculdade Unidação Salgados Salgados Sim O rei nasceu Jesus Emmanuel Do seu trono Lá no céu Ele veio Nos salvar Pois sim A nossa história Começou E para onde for Tu és Emmanuel Tu és Emmanuel Tu és Emmanuel Pois sim A nossa história Começou E para onde for Tu és Emmanuel Pois sim A nossa história Começou Pois sim A nossa história Começou Glória a Deus Rózina Surture Súbepa Fisioterapia Sian E Mão Obrigado.